Sem você Sem você Isso é uma pergunta pra mim? Já começou a fazer? Já Então vamos começar de novo Deixa eu pensar direito O que eu penso Pro público Eu tenho exatamente ideia De tudo que eu faço Só que eu não Às vezes eu não tenho ideia Exatamente do que falar Você entendeu? Pros outros Sentimento Porque na verdade Eu acho que eu não preciso de palavra Pra você explicar muito O que eu faço Sem um gesto de fazer De atuar De sentir Fazer Você precisa Simples o fato do sentimento Individual Porém Plural Que todos sentem Porém A dificuldade Aqui De juntar pessoas De alguém se dedicar A música De achar pessoas Com ideias Similares A sua No sentido Que você possa tocar E produzir junto Com alguém Uma coisa Que todos gostam Então Eu achei isso Muito difícil Porém Comigo Eu me senti Muito mais Livre Pra fazer o que eu fiz Foi isso Simplesmente isso Foi isso O tempo foi passando E a vida se mostrando E a vida se mostrando Com os frutos Que caem no jardim Se hoje e a dia É o amanhã Pra que eu estou A noite Interrompido Nem a voz Nem oibido Nem perguntas Que se possam Responder Te ver com o dia Leve E paixão Pra que eu sou Ah, eu acho que Depende muito Do que você quer Talvez Uma coisa Que você não Encare com sucesso Ou nada Seja muito mais Digno e feliz Do que você busca Do que Tem pessoas Que fazem o sono Que na verdade Não almejam sucesso Porém se frustram Pelo fato de não Fazer sucesso Não adianta ser Um imbecil famoso A mim não adianta nada Então eu prefiro ser Um músico Contente com o que eu faço Do que ser um imbecil famoso Com certeza Existe No underground Pessoas se compartilham Entre elas mesmas A arte A música O sentimento A alma Sem fins lucrativos Até É claro que Todo mundo Queria viver disso Eu sei E dá pra se viver hoje Porque As pessoas se organizam E fazem as coisas Junto com elas mesmas Um sonho Que elas buscam Da própria Do Próprio Como que fala Cara Costurar Uma coxa De retalhos Junto Assim Pra conseguir fazer Uma Uma peça só Cara Eu acho que é uma coisa Bem por aí Que antigamente Era um pouco mais difícil E a internet Hoje possibilitou Um caminho mais fácil De criação De amostra De igual pra igual De bandas grandes E pequenas No cenário E que hoje em dia Qualquer um Se quiser Mostrar o seu trabalho Consegue Agora a questão De ser famosa Ou não Daí já é outra coisa Eu vou gravar um clipe Que sai em outubro Com o Fábio Que fez o Zumbi aí A produção dele E pra sair em outubro Eu já vou lançar Primeiro o clipe E depois vou lançar O single Que já é pro O álbum Já que vai sair Essas músicas Já são pro álbum Tem previsão aí? Outubro Sai o clipe Já As músicas já estão sendo gravadas Folhas no vento Que sai na pôr e na sentimento E o tempo vai O grão dos flores A caída E o universo Cheio de base Daqueles desesperos Que sai em outubro Onde criança Bem Se Deus O nome é O nome é O nome é O nome é E o nome é 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 Novas direções